Vamos falar um pouco do que significa você nascer uma nova pessoa. É você aprender a criar novos hábitos, é você criar novas rotinas. Imagina comigo que você quer... Vamos dar um exemplo bem surreal. Vamos imaginar que você quer comprar a sua BMW, ou seja, uma BMW de 750 mil dólares, enfim. E aí o que você imagina? Você começa a planejar, você começa a imaginar, você começa a se visualizar, você começa a ver BMWs diariamente. E aí você começa a traçar objetivos no primeiro meio, você se entusiasma, você coloca as metas, você começa a fazer um regime financeiro. Um regime financeiro, não vai comprar qualquer coisa. Já começa então a modular a sua maneira de pensar. Então, isso vai fazer com que você mude a sua mentalidade. Talvez você, na sua perspectiva hoje, você pode pensar que não é complicado eu comprar uma BMW. Mas não existe nada impossível, sendo que você tem um objetivo quando você tem um sonho. Então, quando você muda os seus hábitos, você muda os seus hábitos para hábitos corretos, para atitudes corretas, consequentemente, todo o universo vai conspirar a seu favor. Todo o universo vai ser atraído, as leis universais vão ser ativadas ao seu favor. E aí você está se perguntando, Wagner, mas eu uso a lei da tração, eu tenho metas e às vezes faço as minhas metas e não consigo realizar as minhas metas. O que nós precisamos fazer para nós realizar as metas, isso vale para mim também, é nós fazer aquilo que nós podemos fazer. Porque se nós colocamos seis metas, sete metas anuais, metas quase que surreais, não tem como nós realizarmos. Então, é preciso, então, para que você mude a sua mentalidade, mude o seu mindset, você precisa, a primeira coisa, você precisa dar, sim, acreditar em você. Até que isso vai mudar a sua perspectiva, mudar as suas emoções. E aí, quando você muda as suas emoções através de você acreditar em você, isso vai mudando, então, os seus hábitos. Porque, imagina comigo, você tem o sonho de uma empresa, você tem o sonho de alcançar, de se casar, de passar na faculdade, mas você tem só o sonho, você não acredita no sonho. Posso dar um exemplo fácil de querer e não poder, é alguns vendedores que eles entram na empresa, não por amor à empresa, mas por necessidade. E acabam saindo da empresa por não terem resultados, porque eles não fazem aquelas coisas, não porque eles querem fazer com amor, mas eles fazem por necessidade. E quando nós fazemos, seja escrever uma meta com medo, sabendo que com aquela expectativa negativa de que não vai se realizar, o que a gente atrai? A gente atrai coisas ruins. Em vez de a gente magnetizar o positivo, a gente cria uma onda eletromagnética do cérebro e do seu coração negativo, fazendo com que esse sonho não se realize. Então, se você é vendedor, se você quer ter o seu sonho, eu preciso primeiramente você acreditar que é capaz. Como eu dei um exemplo aqui pra você, que você sim vai ter sua BMW, sua Ferrari, seu carro dos seus sonhos, sua casa dos seus sonhos, mas eu preciso você acreditar. Sim, como eu falei pra você, você precisa direcionar sua mente pra isso, você precisa direcionar o seu foco, você precisa tirar sua mente das distrações, você precisa desenvolver a sua mente pra tirar as limitações de dentro de você.